Célia, querida, como você vai? Como estão? Bem, Célia. Posso entrar? Bom dia, entre e sente-se. Quer um cafezinho ou um suco? Não, 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 obrigada. Sente-se. Amigas, é muito chato isso. Mas eu vim porque estou muito preocupada. A Fernanda está preocupada com tudo que está acontecendo. Ela disse que quer se separar de José Alfredo. E o que vamos fazer? Eu te prometo que vou conversar com José Alfredo. E você faz o mesmo com a Fernanda, Célia. Não podemos permitir que se separem. Eu prometo que vou fazer tudo para evitar que se separem. Não sei mais o que fazer com ela. Eu aconselho, aconselho e vou continuar. Ai, eu estou atrasada para abrir a minha sapataria. Até logo. Vá com Deus, Célia. Eu te acompanho. Converse com eu. Claro. Rebeca, temos que fazer alguma coisa. Você tem que me ajudar. Nós duas devemos convencer o José Alfredo para que mude de atitude com a Fernanda. Eu prometo para você. Bom dia. O que veio fazer aqui? Não te interessa. Então, para que veio? Eu vim ver o José Alfredo. E para que? Você não é bem-vindo em minha casa. Vai embora daqui. Não fale assim, por favor. Eu ainda sou seu marido. Eu vou ver o seu filho. Não vai poder ver o meu filho. Não vai poder mais bater em mim. Não vai poder mais bater em mim. Esse só estava mais forte, hein? Vai, bate em mim. Esse foi mais forte, hein? Bati. Temos que fazer alguma coisa. Esse homem está louco. Temos que fazer alguma coisa.